Por que? Se for pra deixar os campos largados, abandonados, meu irmão, então bota sintético você não precisa cortar, você não precisa fazer a manutenção. Menos manutenção é menor, né? Menos manutenção, porque imagina você, vai jogar uma final chega lá e tem um buraco no campo Além da segurança do atleta, né? Da questão da segurança da saúde. Eu acho que posso falar a maioria dos meninos que jogam aí os caras tem que trabalhar no outro dia imagina você estoura o joelho, você chegar o que aconteceu? Não tá jogando bola e machucou Não tem tanto apoio Não que vai te livrar, entendeu? Só que eu acho que o sintético pra mim, a gente foi jogar Eu falo pela lesão que você já teve, né? A gente vai estar nesse assunto daqui a pouco, mas eu falo na questão do que você sente Eu acharia legal Eu acharia legal o sintético porque não teria tanta manutenção, os campos não ia ficar tão ruins Agora você pega nessa seca brava que a gente tá Nossa, tá difícil. O campo ia continuar normal, agora vai cuidar de um campo É complicado E assim, é Ok, vamos passar pro sintético O projeto é passar pro sintético Mas e aí? Vai ter depois um respaldo pra manutenção, alguma coisa assim quando precisar? Ou a hora que o sintético tiver desgastado? E aí? Você falou Você pode ver outros detalhes Porque uma manutenção Não é barato também, não é? Ok, vai demorar muito mais pra você fazer uma manutenção Só que a hora que vem a manutenção não é barato E aí? E aí? E chega? Vai ter que fazer o... Vai ter que fazer lá a papelada lá o ofício com a prefeitura porque é tudo é tudo uma transição que é demorada o processo Vai ter que fazer lá pros vereadores aprovar pra demorar 5, 6 meses pra fazer a manutenção que precisa já pra amanhã? Então, Osmar Mas aí que eu entro Will, não sei se você concorda comigo Will, você tem mais experiência jornalística que eu Eu falo assim Não é que eu sou contra, Osmar Poxa, eu fico muito bravo às vezes na internet por causa dessas situações A gente fala de várzea fala de atletismo Pô, você acha que daqui 4 anos quando tiver uma auto-olimpíada vai mudar alguma coisa, Osmar? Todo mundo se fala de apoio fala que vai fazer isso vai fazer aquilo Poxa vida Então, Elton com todo respeito A gente tá lá com o gramado lá, negão Tem esse projeto de não definir a vereadora que quer trocar Show de bola Mas por que não pega esse dinheiro aí com os contatos e muda Faz uma pista pra molecada que tá treinando no atletismo que hoje tá trazendo muito orgulho pra Marília Por que não pega esse dinheiro e envolve lá Os caras mandaram algumas fotos hoje pra mim Eu até fiquei meio chateado de ver a situação do Pedro Sola Onde é o é o ápice da molecada do atletismo E tem alguns, né do atletismo que ficam bravos com o futebol amador Até esse dia atrás eu fui conversar com um atleta e falei assim Pô, não joga bola aí não Aqui a gente treina aqui eu vou jogar quando eu quiser Cara, foi desse jeito pra mim, negão Só não fui pra cima dele que o Brasil é maior que o meu Deu medinho, né Sou bobo, né Pegar uma bola aqui de ferro que ela me mata Mas é isso que tá, negão Será que não é hora de pegar esse dinheiro e voltar pra esse tipo de ação De repente fazer um banheiro melhor fazer uma pista de atletismo melhor pra essa molecada e deixar o futebol amador correr com as pernas até as coisas melhorarem Será que o esporte nesse sentido Porque depois Ah, eu fui fulano eu fui amigo de fulano Eu vou lá Eu passei de manhã de aula tinha um monte de criança treinando E às vezes você vê o Mineirão a semana toda parado Sim Então se ali é o mais importante por que não pega isso daí faz uma pista pra molecada Sei lá, não sei como é que esse dinheiro vem também a gente também não pode entrar nessa seara Mas focar um pouco mais nessa questão deles lá saindo um pouco da seara do futebol O que você pensa ou você de repente? Cara, eu acho assim Eu acho que tudo que vem pra somar pro esporte sempre vai ser vado Nessa questão de você fazer ou trocar o gramado ter essa preocupação eu me preocupo mais com o outro lado da estrutura As lesões A estrutura como um todo Eu acompanho até posso falar assim quase que de longe eu não sou tão frequentador dos jogos de Várzea às vezes eu assisto alguma coisa vou lá tenho amigos lá mas eu falo assim eu acho que a iniciativa a gente tem que acreditar que a iniciativa sempre é boa a iniciativa é bacana como o Otinho falou tem que saber se vai dar continuidade